Olá pessoal, muito bom dia! Hoje eu tô aqui pra ler duas crônicas desse livro aqui, Deu no Jornal, do Moacir Sclier. Deu no Jornal, Moacir Sclier. Bom, Deu no Jornal é uma ideia boa que o Moacir Sclier teve pra um livro de crônicas, que é o seguinte, ele pega uma manchete de jornal, ou uma notícia pequenininha, e transforma essa notícia numa crônica pra ele fazer um pouco de literatura, se baseando numa notícia de jornal. Justamente como a gente falou, como nasceram as crônicas, né? As crônicas nasceram nos jornais também. Era uma forma de amenizar um pouco as notícias mais duras, mais chatas às vezes de você ler, né? Tem que prestar muita atenção, uma coisa que às vezes aborrece. E os jornais, eles pegavam grandes escritores, né? Bons escritores, pra pegar uma notícia e fazer uma história ali, mais com ideias cotidianas e tal, uma história curta pra se ler num jornal, pra amenizar um pouco aquele dia-a-dia das notícias pesadas e tal, né? Então, foi uma boa sacada do Moacir Escria, que remete a gente até a própria história da crônica, né? Bom, então eu vou ler aqui no Deu no Jornal, eu vou ler, vamos até a página 26, parará, 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 parará. Olha lá, a página 26. Então ele coloca assim, ó, né? A notícia que ele leu no jornal e que interessou, e aí a crônica que ele vai contar pra gente. Namoro e futebol. Elas querem a sua chuteira. Desafiar as meninas para jogar futebol virou mania nas escolas. E não é que as garotas estão batendo um bolão? Então, na Folha de São Paulo teve essa manchete, né? Essa pequena notícia. E aí ele fez a seguinte história, ou a seguinte crônica. Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma classe, e foi o legítimo amor à primeira vista. Uma semana depois, já estavam namorando, e namorando firme. Eram desses namorados que fazem as pessoas suspirarem e dizer baixinho, meu Deus, o amor é lindo. Ele, 17 anos, alto, forte, simpático. Ela, 16, uma beleza rara. Logo estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior força para o namoro, e antecipavam o casamento no futuro. Os dois formavam o casalzinho ideal. Inclusive porque gostavam das mesmas coisas. Ler, ir ao cinema, passear no parque. Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma coisa sempre aparece para perturbar mesmo o idilho mais perfeito. Foi o futebol. Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da escola, no qual era o goleiro. Um grande e esforçado goleiro, cujas defesas muitas vezes arrancavam aplausos da torcida. Ela costumava assistir as partidas. No começo, nem gostava muito, mas então passou a se interessar. Um dia disse ao namorado que queria jogar também, no time das meninas da escola. Para a surpresa dela, ele se mostrou radicalmente contrário à ideia. Disse que futebol era coisa para homem, que ela acabaria se machucando. Se queria praticar algum esporte, devia escolher um vôlei. Ela ficou absolutamente revoltada com o que considerou uma postura machista dele. Disse que iria começar a treinar de qualquer jeito. Começou mesmo, e levava jeito para a coisa. Diblava bem, tinha um chute potente, só que aquilo azedava cada vez mais as relações entre eles. Discutiam com frequência e acabaram decidindo dar um tempo. Uma notícia que deixou todos consternados. Passadas umas semanas, a surpresa. O time das meninas desafiou o time em que ele era goleiro para uma partida. Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com elas. No fundo, porém, não queria se ver frente a frente com a namorada ou ex-namorada. Os outros perceberam isso, disseram que era bobagem, e o jogo foi marcado. Ele estava tenso, nervoso, e não podia tirar os olhos dela. Agora, tinha de admitir, jogava muito bem a garota. Era tão rápida quanto graciosa. E olhando-a, ele sentia que, apesar das discussões, ainda gostava dela. De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela foi designada para cobrá-lo. Ali estavam os dois. Ele, nervoso. Ela, absolutamente impassível, correu para a bola. No último segundo, ainda sorriu e bateu forte. Um chute violento, que ele, bem posicionado, defendeu-se dos aplausos da torcida. O jogo terminou 0x0. Eles se reconciliaram e agora estão firmes de novo. Mais uma dúvida. O persegue. Será que ela não chutou a bola para que ele fizesse a brilhante defesa? Não teria sido aquilo um gesto, por assim dizer, de reconciliação? Ela se recusa a responder essa pergunta. Diz que um pouco de mistério dá sabor ao namoro. E talvez tenha razão. O fato é que, desde então, ela já cobrou vários pênaltis e não errou nenhum. Quer dizer, será que ela chutou meio de propósito? Escolheu o canto mais fácil para ele pegar, para depois se reconciliarem? Vai ficar a dúvida, né? A nossa e a deles. Então, vocês viram, ele pegou aquela notícia de jornal pequenininha. Talvez o jornal tivesse tido uma matéria um pouco maior sobre o tema, eu acho que sim. Mas o Moacir pegou e fez uma história que a gente teve agora, uma crônica, sobre esse possível casal jogando aí e se enfrentando. A centroavante que vai chutar e o goleiro que está ali para defender aquele pênalti ou não. Então, é isso que a crônica é, né? Pega um tema cotidiano e faz disso um texto interessante, um texto legal de ler. No outro texto, vamos para a página 19, chama-se Casa de Boneca. Você vai ver que casa esquisita é essa ou triste, na verdade. Casa de Boneca. Casa de Boneca abriga morador de rua. Os abrigos de circo de um metro e meio de altura foram construídos por entidade assistencial de São Paulo. Folha de São Paulo. Você vê que uma casa de boneca vira a casa de uma pessoa para poder se abrigar, né? E também eu vou deixar para o pessoal do EJA uma matéria que é um pouco comprida sobre a questão da moradia em São Paulo, mas eu achei muito boa, muito completa. Então, não é obrigado você a ler, mas eu acho que é interessante para quem quiser saber um pouco mais sobre a questão da moradia em São Paulo, as causas, o que é realmente a quantidade de gente ou de famílias que estão desabrigadas, como que é possível resolver isso, se é só sair construindo casa, ou será que tem muitos prédios por aqui, por exemplo, no centro, que estão vazios e que poderiam abrigar essas famílias? Por que não há briga? Como é que é o investimento feito hoje em dia em moradia em São Paulo? Será que é o suficiente? Enfim, a gente sabe que não é, né? Mas o quanto que é feito, o que é feito, como é feito, são coisas que afetam a moradia de todos nós. E, em épocas de Covid, influencia, inclusive, na saúde das pessoas. A gente sabe que uma pessoa que está desabrigada ou numa casa precária tem muito mais chance de estar num ambiente perigoso para várias doenças, não só para a Covid, do que uma pessoa que tem uma casa bem estruturada e tal. Isso é um fato, né? Bom, vamos voltar então aqui à casa de boneca. O luxuoso automóvel passou pelo local em regular velocidade, mas isso não impediu que a menina, sentada no banco traseiro, avistasse a pequena casa pintada de azul. Uma coisa curiosa que ela nunca tinha visto e que queria ver. Ordenou, pois, ao motorista que parasse. O homem não obedeceu. Seu pai mandou que eu levasse a senhorita para casa, disse respeitoso, mais firme. E é isso que eu vou fazer. Ela entrou furiosa na luxuosa mansão e imediatamente foi dizendo aos pais que era aquela casinha de boneca que vila perto do shopping. O pai tentou dizer a ela que aquilo não era a casinha de boneca, que casinha de boneca a gente compra em lojas de brinquedos e que, ademais, ela já tinha duas casinhas de boneca, mas foi inútil. A menina mimada, como sempre, insistia. Queria aquela de boneca e nenhuma outra. O pai, suspirando, tomou o carro e foi até lá. No caminho, comprou uma pequena casa pré-fabricada, desmontável, com uma boa argumentação, conseguiu convencer o morador da casinha, um homem de seus 50 anos, a fazer a troca, que, aliás, seria vantajosa. Voltou para casa, trazendo a casinha azul, mas aquilo não deixou a menina satisfeita. Ela queria o boneco. Que boneco? Perguntou o pai, surpreso. O boneco grande que estava dentro da casinha, replicou ela. Pensa que não vi? Tinha, sim, um boneco aí dentro. Eu quero a casinha com o boneco. O pai disse que não era um boneco, que era um homem de verdade, o que não serviu de argumento. Então eu quero o homem. Quero que ele fique morando aqui. O pai ia dizer que aquilo era um absurdo, mas a filha simplesmente não admitia ser contrariada. Atirou-se no chão, chorando e gritando. Chorou e gritou tanto, que ele não teve outra alternativa. Tomou o carro e voltou para o local. Felizmente, o homem estava ali, terminando de montar a pequena casa pré-fabricada. Não foi muito difícil convencê-lo a fazer a mudança. Ganharia um salário para não fazer nada. Só ficar à vista da menina, quando essa o quisesse. A casinha azul foi instalada junto à piscina. O homem passa ali os dias sentado à porta. De vez em quando varre o jardim e recolhe as folhas que caem na piscina. Não é obrigação dele. Mas precisa fazer alguma coisa para se convencer de que não virou um simples habitante de casa de boneca. Historinha aparentemente até meio engraçada, mas que mostra bem, de uma forma ficcional, as desigualdades que a gente vive nessa cidade. Que tem gente que vive em mansões gigantescas, que caberiam famílias dentro. E pessoas que têm que morar em barracas, espalhadas embaixo de viadutos. E tantas outras situações que a gente conhece bem. Não, todos nós conhecemos. Então, é isso que o Pius Clear faz. Faz uma história, uma crônica. Uma loucura, né? Como é que alguém ia poder aceitar isso? De virar um boneco de casinha. Uma casinha de boneca. Numa casa de uma menina rica. Cheia de mimices. Mimadíssima. Como eu disse, essa matéria que eu vou deixar aqui é meio grande mesmo. Mas também vocês podem procurar no Google. Moradia em São Paulo. Problemas de moradia em São Paulo. Vocês vão ver muitas matérias a respeito. Fala sobre como enfrentar, como poderíamos enfrentar esse problema. Porque na Constituição, nas leis, nos direitos que nós temos, está lá falando que você, eu, todos nós temos direitos a uma moradia digna. Mas será que isso é respeitado? Em São Paulo? Será que todos têm direito a moradia digna? Será que os governantes nossos fazem um grande esforço para nos dar moradia digna? Para todos nós? Penso que não, né? Penso que nem tem muito esforço para isso, né? Bom, fica para a reflexão aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.